Estão sendo realizadas nesta semana em Brasília, realizados dois eventos ligados à inovação. São as Semanas Nacional de Ciência e Tecnologia e a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. A programação conta com exposições, debates culturais e oficinas. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. A ciência está presente cada vez mais no dia a dia das pessoas sem que elas percebam. Está na tecnologia dos celulares, na área médica, na agricultura e em vários setores que facilitam as nossas vidas. A ideia da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que traz como tema ciências básicas para o desenvolvimento sustentável, é justamente popularizar o assunto. Popularizar a ciência é fazer com que todos tenham acesso e possam entender o que acontece no mundo científico, o que acontece nos nossos laboratórios. Então aqui é a festa da ciência, dos professores, dos pesquisadores, dos artistas e do povo. Aqui, esses dois alunos da rede pública de ensino tiveram uma experiência interessante. Fizeram uma viagem virtual a São Paulo e ao Rio de Janeiro, sem sair do lugar. A gente conhece um pouco mais sobre o Rio de Janeiro. Aí, caso um dia a gente for para o Rio de Janeiro, a gente já sabe mais ou menos como não se perde muito ali dentro. Então é bem legal. A gente mostrou nesse negócio aqui, mostrou lá em São Paulo. Tipo, se eu fosse para ir lá para ver, eu já ia conhecer por causa do óculos. A 20ª Feira é de graça e está aberta a toda a população. Dessa vez, traz novidades, como essa exposição dos 150 anos do primeiro voo de Santos Dumont e sobre a vida desse brasileiro tão importante para o país. Várias invenções bacanas, não só o avião em si. Eu vi que ele fez uma disquiagem ali muito bacana também. Ele foi muito inteligente e ainda é brasileiro. Então, para a nossa Força Aérea, ele é a genialidade do país. Dentro da Semana Nacional de Tecnologia, acontece também a terceira Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. A ideia é incentivar a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas como forma de ajudar no aprendizado de matemática, da ciência e das artes. A terceira edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica marca os 15 anos dos institutos federais. E o governo federal vai destinar quase 4 bilhões de reais para a criação de novas unidades e a consolidação das 600 já existentes. A meta é que nos próximos quatro anos o país ganhe 320 novos institutos profissionalizantes espalhados pelo país. Para você ter emprego e renda, você tem que ter qualificação, você tem que estar preparado e é isso que o mundo do trabalho precisa nesse momento. Precisa de gente preparada, principalmente dentro do princípio das inovações que estão acontecendo, tanto tecnológicas quanto sociais. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas e capacitadas para encarar esse momento diferenciado que o mundo do trabalho tanto necessita. Esse técnico em mecânica se profissionalizou há 10 anos no Instituto de Cururipe, no interior de Alagoas e fala do impacto dessa formação em sua vida. Esse curso, ele abriu a minha mente, me trouxe mais acessibilidade e fez com que eu viesse chegar até aqui. Então, antes de todo o processo, teve essa iniciação através dessa qualificação.